Aí, acidente aqui pertinho do pedágio aqui, aqui perto do tribo de Nova Itarana E até agora o pessoal do resgate não chegou, faz uma vergonha isso aqui, ó Na hora de pegar o dinheiro, né, na hora de aumentar o pedágio Ele sabe, aí, o rapaz tá preso na ferragem aqui, ó E até agora nada, ó, acidente agora, agora aqui O pedágio aqui não dá um quilômetro Entendeu? Motorista preso aqui na ferragem aqui, ó O risco de incêndio aqui é grande, ó Olha como o óleo tá vazando, ó E até agora nada do pessoal do pedágio, do pessoal do resgate, nada PRF, nada Próximo ao posto também da PRF, que é ali Milagres, tá pertinho O posto de pedágio tá aqui, não dá 500 metros E eles nada de chegar, o rapaz tá aqui, ó Preso na ferragem, comendo dor, a perna presa A gente não pode fazer nada no momento É só esperar o resgate chegar E o risco de incêndio é grande, ó como o óleo tá vazando, ó Brincadeira? Esse é o nosso país, esse é o nosso Brasil, ó Sou fredor na estrada aí, ó Precisando de um resgate, de uma ajuda E até agora nada Infelizmente Esse é o nosso Brasil A placa é de Rio Grande do Sul Farroupilha Vamos espalhar esse vídeo aí É lamentável o sofrimento do companheiro aqui Mas a gente tem que divulgar Só pra ver se esses caras tomam vergonha, mano Os caras só querem saber de dinheiro, velho O que é isso? O que é isso?